E hoje vou cozinhar uma coisinha muito engraçada, mas antes tenho que ir só buscar alhos, já venho. Alhos. O quê, Palmeirinho? Vais fazer a sorda de bacalhau? Vou fazer a sorda de bacalhau. E porquê os lomos de bacalhau pesca nova? Porque, em termos de textura e de sabor, coisa ideal. Além disso, vêm fechados a válvula. Muito fácil, em casa basta cortar, dá água, azeite, tal, um trindalho, colocar e esperar. E vai sair impecável. Picar 5 alhinhos, azeite no tacho. Não queimem alhos! Os lomos pesca nova, que são uma fonte de ômega 3 inacreditável. A própria carne do bacalhau a separar-se da espinha, isso é sinal de que está no ponto e não precisa de cozinhar mais. Se este ovo sai bem, eu danço aqui a calinca. Um ovo escalfado. Mamã, estou tão crescido. A relação entre o ovo escalfado e o lombo, Lennon e McCartney, eu e o Markle. Gema a escorrer por cima do bacalhau é também o nome do meu primeiro romance. Obrigado e até à próxima. Saiba!